Executamos cara O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, bicho escuta o que eu digo Tu só pode tá maluco, as caias do Capigol Mas tá descentando tudo, bate na bomba da mão Que a imprensa tá aí, é jogo de mata Ai caralho, tá gostosinho, tá maravilha Nós vai devolver pra eles a porra do pra cá Que ele vem por lá, aquela porra lá Nós vai devolver hoje, hoje você me pisou pelo baraca Oh, não, não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma